Música Eventos estão ocorrendo na terra, que levarão muitas almas para a eternidade em um piscar de olhos. Isso incluirá, o bom e o mal, o leigo e o sacerdote, o crente e o descrente. No momento em que você está assistindo esse vídeo, pense em quantas pessoas morreram oficialmente, de covid-19. Algumas das quais pensaram, há apenas algumas semanas, que estariam vivas, e fazendo planos para o futuro. Esses, são os tempos em que vivemos. Mas, se você confia no Senhor, se a vontade dele é o seu alimento, então você entenderá, que nada acontece a ninguém, que Deus não permita. Portanto, não tenha medo. Numa mensagem recente a Pedro Regis, Nossa Senhora nos falou, sobre onde os nossos olhos devem estar focados. Seu objetivo, deve ser o paraíso. Tudo nesta vida passa, mas a graça de Deus em você, será eterna. Não tenha medo, do que pode acontecer amanhã. O mesmo Pai amoroso, que cuida de você hoje, cuidará de você amanhã, e todos os dias. Ele o protegerá do sofrimento, ou lhe dará força infalível, para suportá-lo. Fique em paz, e deixe de lado todos os pensamentos e imaginações ansiosas. Diz-se a Mãe de Jesus, ao Padre Stefano Gobi. Hoje, quero conduzir-te pela mão como uma mãe. Quero conduzir-te cada vez mais fundo, nas profundezas do meu Imaculado Coração. Não tema o frio nem a escuridão, porque você estará no coração de sua mãe, e dali indicará o caminho, a uma grande multidão de meus pobres filhos errantes. Meu coração, ainda é um refúgio que os protege de todos esses eventos que se sucedem. Você permanecerá sereno, não se deixará perturbar, não terá medo. Você verá todas essas coisas de longe, sem se permitir ser minimamente afetado por elas. Mas como? Você me pergunta. Você viverá no tempo, e no entanto, estará, por assim dizer, fora do tempo. Fica sempre, neste meu refúgio. Fica sempre, neste meu refúgio. Amém.